Fala aí meu comprador de Flock Nu, como vai você nessa manhã maravilhosa de... Segunda-feira. Mercado está maravilhoso para os investidores da Flock Inu, para os investidores da Shiba Inu, para os investidores da Dog Inu, para os investidores do Sapo Inu. Está todo mundo indo para algum lugar e é para alta, tá pessoal? A Flock está aí 0015, 559, ranking 62, 1.5 bilhão de dólares de valor de mercado, 236 milhões de dólares de volume nas últimas 24 horas, a máxima histórica inrompível. Cara, que doideira, a gente teve falso rompimento dela, teve teste falso rompimento, briga até lá, e até lá agora são 121% de alta para esse rompimento. Estão todos os investidores esperando ela rompa esta região e corte um zero para cima numa grande onda de alta. Acredito que isso deva acontecer, tá? Não sei quando, mas obviamente que com as altas do mercado o preço deve estourar na alta. Eu vou ficar de olho aí no mercado para ver o que acontece se realmente ela vem para aquela alta explosiva maravilhosa. Então a gente vai olhar para o gráfico da Flock Inu, vai trocar aquela ideia, obviamente. Aí você, enquanto eu olho para o gráfico e dou aquela maquiada bonita nesse gráfico maravilhoso, você vai deixando o seu like, tornando-se inscrito do canal. Se achar que eu devo, seja membro do canal, vocês que me pedem vídeo aí todos os dias e eu atendo a vocês, torna-se membro do canal, pessoal. É baratinho, é simbólico. Não é só pedir ajuda também, deixando o like, tá? Então vamos lá para mais um dia de batalhas aqui no mercado de criptomoedas. A gente tem aqui um monte de rabisco no gráfico que eu deixei. Um canal de alta, uma região de topo não rompida, uma tendência de reversão. Primeira coisa que você tem que olhar é para o semanal porque a gente perdeu o canal de alta, tá? E o preço não voltou para dentro desse canal ainda, o preço está abaixo do canal de alta. Então isso me preocupa um pouco, mas a média móvel de 200 segurou o preço. E aí você é obrigado a olhar para o semanal para ver o que, se vai entrar força compradora. Se entrar realmente essa força compradora, a FLOC tem que acelerar para alta 1 ao 34 lá para ver se rompe aquela máxima. E aí o que nós teríamos um fundo duplo, um topo duplo. E agora, em que você vai acreditar? Porque se ela manter esse fractal, a partir de agora, e ficar acima da região 2,21, tá? Aqui acima dos 2,500, 2,21, você tem agora uma nova tendência de alta, romou os 34 novamente. Se romper, ela tem um topo do canal aqui no 38, e aí ela teria que imprimir muita força compradora para romper. Se você for falar em alvos do semanal, tá? Caso realmente ela venha para romper a máxima histórica novamente, e aí a gente vai para a terceira tentativa de rompimento desse 34, o alvo seria lá em cima, na casa dos Fibonacci Bugado. Lá em cima, na casa dos, deixa eu puxar aqui o preço, na casa dos 57, tá pessoal? Seria o alvo. E aqui a gente, diferente de outras criptomoedas que estão em onda 1, onda 2, onda 3, ele desconfigurou o Elliot quando ele veio aqui para essa região, tá? Testar fundo novamente. Não sei se ele vai, como ele vai estar, tá aí uma nova onda, tá? Mas o ideal é que ele venha aqui agora, escape da consolidação. Lembrando, pessoal, que ele pode fazer isso aqui, ó. E aí o investidor vai ficar meio que em choque aí na cadeira, se o preço ficar aqui dentro dessa região de consolidação, cada vez puxando um tantinho maior, só que o investidor quer que vá de uma vez só lá em cima. Vamos ver qual vai ser o comportamento dela dentro dessa região, tendo em vista que ela já deixou uma espécie de fractal consolidado entre os 13 e os 34, tá? Uma alta de 100% aí e no meio do caminho fica muita volatilidade aqui também. Ainda não temos uma confirmação de reversão, porque eu quero o preço acima dos 2521, tá? E isso vai trazer a reversão de alta. Por enquanto, o preço brigando abaixo do canal de alta também, o que me preocupa bastante. Ela fez força pra voltar pra dentro do canal de alta, mas ainda não voltou, como eu falei com vocês no início do vídeo. Então, enquanto o preço não decide, não fica acima dos 21 e veja, acima dos 2521, é acima de todas as médias, e a gente vem pra padrões parecidos com esse aqui, ó. Que as médias todas entram em confluência, uma matrix de alta, aqui a gente não tem isso ainda, tá, pessoal? Ainda tá tudo muito nebuloso, muito embolado, então muito cuidado aí nos próximos dias. Eu sou o Raul Mar, o Criptomoedas, se você gosta desse conteúdo, aproveita, deixa o like e torna-se inscrito do canal. Lembrando que nada que eu falo aqui é recomendação de compra e de venda. Aquele abraço pra vocês, até a próxima e fui! Tchau, tchau!